O Fabrício Naitz, nosso editor de Internacional, já está no estúdio do Jornal da Manhã para a gente falar um pouquinho mais sobre a eleição nos Estados Unidos. Tudo bem, Naitz? Bom dia. Tudo bom, Rafael? Bom dia. Bom, em 24 horas, a Kamala Harris conseguiu apoio maciço do partido para levar adiante a candidatura democrata à presidência norte-americana. Dinheiro, muito dinheiro, a arrecadação recorde para um candidato em 24 horas, ou seja, o caminho está trilhado, né? O caminho está bem trilhado. Se existia alguma dúvida de que Kamala Harris seria a indicada do partido democrata para concorrer à presidência, essa dúvida acabou depois do anúncio do apoio da Nancy Pelosi, ex-líder democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, um dos nomes mais fortes dentro do partido democrata, historicamente, foi uma grande apoiadora de Joe Biden nesses últimos três anos e meio de mandato e praticamente ali acabou chancelando a nomeação de Kamala Harris, que anunciou ontem mesmo, inclusive, que tinha conquistado já o número de delegados suficientes para conseguir a nomeação do partido para manter a sua candidatura, para levar à frente a sua candidatura à presidência. Agora falta ela nomear um vice e aí ela dá início, de fato, a campanha vai ser chancelada na Convenção Nacional Democrata em Chicago no próximo mês, agora em agosto, entre os dias 19 e 22. A gente separou um mapa aqui para mostrar um pouquinho do tamanho do apoio que a Kamala Harris recebeu nas últimas 48 horas. Em azul, todos os estados americanos que você está vendo em azul são estados governados por democratas. E todos os governadores democratas, os 23 governadores democratas, declararam apoio a Kamala Harris. Ontem à tarde, faltavam quatro governadores declarar abertamente o apoio. A governadora do Arizona, Katie Hobbs, a governadora de Massachusetts, Maura Haley, a governadora do Novo México, Michelle Grisham, e também o governador de Rhode Island, Dan McKee. Eles todos confirmaram o apoio a ela nas últimas horas, disseram que estarão envolvidos na campanha de uma forma ou de outra, e a gente espera que o candidato a vice saia, muito provavelmente, ou da Pensilvânia aqui, mais para a costa leste dos Estados Unidos com o Josh Shapiro, ou então de Kentucky, bem no meio oeste americano, com o Andy Bichier, um estado que é tradicionalmente republicano, mas Bichier foi eleito e reeleito por lá. Agora aqui, nessa arte que a gente separou, tem os ex-presidentes americanos e ex-candidatos democratas que já se manifestaram ou não se manifestaram em torno de Kamala Harris. Bill Clinton e Hillary Clinton fizeram um pronunciamento conjunto declarando apoio a ela, John Kerry declarou apoio, Joe Biden, claro, também declarou apoio, Al Gore não se manifestou em relação a Kamala Harris, tal qual Barack Obama, ex-presidente democrata, também não se manifestou em relação a Kamala Harris. Mas, em geral, há um consenso de que ela tem um apoio do partido. Pelo menos 90% dos congressistas democratas já se manifestaram apoiando agora a nova candidata do partido, algo que não estava acontecendo quando Joe Biden era o candidato. Os números de arrecadação são, de fato, falam por si só. A maior arrecadação em 24 horas, na história do Partido Democrata, isso mostra o tamanho da força que ela teve nessas últimas horas. A rejeição que havia ao Biden, né? Também a rejeição. Você estava todo mundo esperando isso, né? Exatamente. A hora que ele sair, o dinheiro chega. A hora que ele sair, o partido vai para cima, né? E, pelo menos, uma liberação de energia houve com a troca do candidato. A avaliação é que, desde o anúncio da saída de Joe Biden no domingo à tarde, o Partido Democrata se movimentou muito bem, de maneira muito rápida, para conseguir se envolver em torno da candidatura de Kamala Harris. Está aí o apoio que não deixa mentir. Mas agora começa o desafio, porque agora ela vai, de fato, para a campanha contra Donald Trump. E aí pode estar o problema. Ela é vista ainda como uma candidata que precisa ser um pouco mais lapidada, embora as pesquisas indiquem ali que ela está próxima de Trump, na média nacional, cerca de 46% a 48%, uma distância aí de, no máximo, 2 pontos percentuais. Hoje, ela tem compromisso já de campanha em Milwaukee, no Wisconsin, justamente onde, semana passada, estava Donald Trump, estava toda a comitiva republicana para a convenção nacional do partido. Ela deve começar já também, como já tinha feito ontem, alguns ataques a Trump, falando que conhece o tipo dele, um tipo de criminoso, digamos assim, ela que tem o histórico de ser procuradora do estado da Califórnia, então vai querer explorar durante a campanha essa imagem de mulher da lei contra um homem, um candidato que foi condenado criminalmente há poucos meses em Nova Iorque, e agora começa, de fato, a campanha. Os democratas trabalham com muito cuidado nesse momento, porque entendem que o desafio realmente começa agora, principalmente porque não apenas ela precisa superar Donald Trump, que é um candidato muito popular, mas também se mostrar resistente a uma série de ataques que devem começar a vir também do lado republicano. Tanto do próprio Trump, quanto do seu vice, J.D. Vance, que já falou também, disse que está pé da vida, foi a expressão que ele utilizou, por não poder debater contra Kamala Harris num debate entre vices. Vamos ver quem é que vai estar, então, nesse debate entre vices com J.D. Vance. A gente vai acompanhar tudo junto aqui. Valeu, Fabrício.